Olá, estamos de volta com informações sobre a cerimônia de honras fúnebres que está sendo realizada neste sábado em Chapecó, Santa Catarina, em homenagem às vítimas do acidente aéreo que envolveu o time de futebol da Chapecoense. O presidente Michel Temer acompanhou a chegada dos corpos no aeroporto da cidade, participou das primeiras homenagens e em seguida conversou com os jornalistas presentes. Veja como foi. Eu quero dizer que a União Federal se uniu ao governo de Santa Catarina, à prefeitura de Chapecó e à Colômbia. Estou aqui ao lado do embaixador, do Colômbia no Brasil, para prestar uma última homenagem aos falecidos neste trágico acontecimento. É um acontecimento, como vocês sabem, que abalou o país, abalou o mundo, até correspondentes internacionais aqui acompanhando este fato. Mas, na verdade, quando eu vejo... Há pouco alguém me dizia que esta chuva que está acontecendo aqui deve ser São Pedro chorando pela morte dos jogadores. Presidente, por que o senhor decidiu? E ontem a presidência da República disse que o senhor não cogitava... Porque, na verdade, eu não poderia dizer ontem, porque se eu dissesse a segurança iria colocar pórtico na entrada do estádio, iria revistar as pessoas que entram. Então, eu só comuniquei que eu vou lá agora. É para facilitar a vida de todos.